Música Mais uma nova Mas agora pode copiar Porque o Alasenecal é o cria É o cria que vocês copiam Quer brazar comigo no baile Bagulho é mó facinho Quer brazar comigo no baile Novinho é bem assim Só joga o cão em mim Só joga o cão em mim Chorrando em duas mulher Porro Alas, grava aí É só joga o cão em mim Só joga o cão em mim É só joga o cão em mim Só joga o cão em mim Chorrando em duas mulher Porro Alas, grava aí Chorrando em duas mulher Porro Alas, grava aí Qual a viagem tá brigatando Você senta escondido Vai cair no caxereca Na piroca do Isabelo Vai cair no caxereca Na piroca do Isabelo Vai cair no caxerequinha O bonde tá te assistindo Vai cair no caxerequinha O bonde tá te assistindo Vai cair no campo Você tá na piroca do Isabelo Vai cair no caxereca Na piroca do Isabelo Filha da puta Então joga a buceta pra mim Depois pro NK também Filha da puta Então joga a buceta em mim E depois pro NK também Para não Para não Para não Para não Vem, vem Para não Para não Para não Vem, vem Filha da puta Então joga a buceta em mim E depois joga a buceta também Mas vai tudo Uma nova Mas agora pode copiar Porque o Alacenecal é o cria É o cria que vocês copia 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 É o cria que vocês copia